É o DJ Kai, tá? É o DJ Kai, tá? E aí DJ K3, me lançou a brava, caramba! Cara de baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só você Cara de baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só você Cara de baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só você Cara de baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só você Cara de baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só você Cara de baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só você Cara de baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só você Cara de baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só você Cara de baixo pra cima é só porra não, de cima pra baixo é só você É isso, vai dar bololo Foi um tal de Poff 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 É o Jaygay Aflada E aí Jay Lee Kattp Olha só braba cara Cada hunta que baixa o passe Mere só porrada 1 de cima 1 de cima Então O Gustavo Borges está falando pra essa vada O Gustavo Borges está falando pra essa vada O Gustavo Borges está falando pra essa vada